Silvia Gás da Estadiférias, mas hoje a advogada Amanda Conde vai falar pra gente sobre a lei orgânica da assistência social, a LOAS, né? Que pra quem já conhece esse benefício, já sabe quais são os seus direitos, mas tem muita gente que não conhece, tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Então, Amanda, venha pra cá, linda, toda de verde, estampada. Bom dia, Pathy. Bom dia, bom ano pra nós. Senta aqui desse lado, por favor. Quando a gente fala de LOAS, eu queria que você me explicasse primeiro, assim, genericamente o que é e quem se beneficia dessa lei. Pathy, por que esse benefício é tão famoso? Porque pra receber ele, a gente não precisa pagar a Previdência. Então, pra quem não se preparou, pra quem não pagou, ou não teve oportunidade de trabalhar com uma carteira assinada, pode ser, assim, a última esperança dos benefícios, né? Então, por isso ele faz tanto sucesso. Vamos ver que você trouxe duas telinhas pra deixar bem didático pra gente aqui, né, Amanda? Isso. Ao portador de deficiência. É só quem é portador de deficiência? Não. O LOAS a gente divide em duas modalidades. O LOAS ao portador de deficiência e o LOAS ao idoso. Então, a tela tá aqui, eu vou começar pelo portador de deficiência. Quais são os requisitos desse benefício, Pathy? Ter o cadastro único atualizado, lá no CRAS, tá? É o CAD único. Isso, toda cidade tem o seu, então tem cidades que até tem mais de um nos bairros, tá? A renda familiar não pode ultrapassar de um quarto do salário mínimo por pessoa, né? Per capita. Lembrando que é o salário mínimo nacional, gente, porque o Paraná tem o salário mínimo que é um pouco acima do mínimo nacional, mas vale o nacional, né? Isso. E deve portar a deficiência ou doença incapacitante, tá? Que perdure por mais de dois anos a incapacidade, né? A impossibilidade ao trabalho, tá? Então, o NSS, a gente apresenta os documentos da renda, apresenta a documentação de todo mundo da casa e o NSS vai fazer uma perícia pra saber se tá fechando todos os requisitos aí. Tanto com o assistente social, né? Pra ver a questão da renda, quanto com o médico pra ver a questão da deficiência. Se eu me acidentei e aí a minha incapacidade ultrapassa os dois anos, eu posso, sei lá, um acidente? Não. E você vai poder, se o seu critério de renda estiver. Ah, tá. Aí, beleza. Se o seu critério de renda for um quarto do salário mínimo dentro da sua casa e você se acidentar e ficar permanentemente incapaz, aí pode. O que a gente não pode confundir é com o auxílio acidente de quando eu trabalho e me acidento, tá? Ah, tá. Mas, vamos supor, eu não tenho renda, meu marido não tem renda, eu me acidentei e agora vou ficar impossibilidade pra qualquer trabalho. Então, eu posso solicitar o LOAS ao deficiente, tá? Agora, vamos ver a tela do idoso aqui, que também pode ter direito ao LOAS, né? Isso. O idoso, são praticamente os mesmos critérios, tá? Então, o CRAS atualizado, o cadastro único, tá? O CAD único. A renda familiar também, de um quarto do salário mínimo, só que ele não precisa estar doente, ele só precisa ser idoso, mais de 65 anos. Então, é pra aquele senhorzinho, pra aquela senhora que chegou na fase idosa e não conseguiu fechar os critérios da aposentadoria, né? Aí, o marido é aposentado lá por idade, salário mínimo, então a gente consegue fazer o pedido do LOAS pra eles ficarem com uma renda melhor, idade de vida melhor. Isso a pessoa tem que requisitar por meio de advogado, Amanda? Não, não é necessariamente por meio de advogado, tá? Ela também pode fazer o processo direto no INSS, mas, né, é um processo bem criterioso, né? Nem o ideal, né, sempre é consultar um especialista pra ver até se você se enquadra, né? Nos critérios, né? Tem outros critérios. A gente tem algumas perguntas aqui, vamos começar a responder o telespectador, então. O benefício do LOAS é vitalício? A Luísa perguntou. Olha, o benefício do LOAS, ele não é vitalício. Ele pode ser e não pode. Por quê? Porque, de tempos em tempos, o INSS faz o pente fino, pra ver o que ele vai analisar nesse pente fino. Ah, o benefício da Luísa, por exemplo, é por deficiência? Então vamos chamar ela pra uma perícia, ver se ela continua, né? Que é o caso do acidentado que a gente comentou, né? Ver se, né, passou dois, três, quatro anos, se ela ainda continua nessa situação de incapacidade. Ou eles viram uma movimentação de renda na casa dela, um filho que arrumou emprego, né? Ah, sim. Aí muda a estrutura familiar, a renda aumenta. Opa, quebrou o critério de renda. Vamos analisar se o benefício dela tá ok pra continuar. Então pode ser que seja vitalício, né? Se continuar cumprindo os requisitos. Pode ser que não. Vamos ver a próxima. Próxima, em caso de morte do beneficiário, seus dependentes receberão pensão por morte? A Camille perguntou. O LOAS não é um benefício que se transfere de uma pessoa pra outra? Porque pensão por morte é outra coisa, né? E, Pátia, dá assim, uma corta o coração da gente. Eles chegam no escritório e falam, olha, meu marido era aposentado, aí a gente vai ver que era um LOAS. Porque o LOAS não dá o direito à pensão por morte. Ah, entendi. A não ser que quando a pessoa estivesse recebendo LOAS, ela estivesse pagando o INSS como baixa renda. Porque o LOAS dá esse direito. Ah, eu pagar o INSS como baixa renda. Eu posso estar recebendo LOAS, mas pagar o INSS? Isso, e muita gente não sabe disso. Acha que vou pagar o INSS e eu vou perder o meu LOAS. Entendi. Não, se você pagar no código certinho, o seu LOAS vai continuar e você gera o direito a uma aposentadoria, uma pensão por morte, tá? Porque o LOAS por si só, ele não vai deixar a pensão por morte ser o dependente. Qual que é o código? É o da alíquota de 5%, da baixa renda. Ah, tá. Pra ir fazer a contribuição do INSS, né? Aí vamos ver a próxima pergunta. Meu pedido do benefício foi negado. Posso entrar na justiça para tentar novamente? Paulo perguntou. Claro que pode, Paulo. Não é nem tentar novamente, né? Pra dar uma continuidade ao pedido administrativo, né? Você vai levar à justiça esse pedido que o INSS indeferiu por algum motivo e o juiz vai ver se foi indeferido corretamente, por que foi feito aquilo e pode ser que lá no final, na maioria dos casos, ele dê o benefício. Ah, que bom. Amanda, eu tenho uma pergunta minha também, né? Porque, claro, que isso não acontece com todo mundo, a maioria faz tudo certinho, mas a gente sabe que tem pessoas também que driblam, vamos dizer assim, o INSS, que foi o caso que você comentou da pergunta anterior. A pessoa tem que renovar o LOAS pra, tipo, ó, o meu filho conseguiu emprego, a minha renda melhorou. Claro que ninguém quer perder o benefício e por isso muito não se atualiza no INSS. Mas como é que tem que ser essa atualização pra evitar que ele caia justamente nesse pente fino? Ó, o critério da renda é o cadastro único, tem que ser feito a cada dois anos, mas a gente sempre pede pra fazer anualmente pra não dar nenhum, tipo, passar os dois anos, né? Então, vamos supor, é um pai, uma esposa, né? Marido e esposa e um filho que tá ali prestes a completar 18 anos, 17 e arrumou um emprego. A renda da casa vai mudar. E, assim, a gente tem que ser bem honesto com o cliente, isso vai fazer com que ele perca o benefício quando o cadastro único dele for atualizado. Ah, sim. A não ser que o filho dele não more mais na casa, tá? Ah, tá. Ah, eu arrumei um emprego, eu vou morar sozinho, tudo bem, o cadastro único vai ser atualizado sem aquela renda, porque ele não faz mais parte do grupo da família. Certo. Mas agora, se ele continuar morando na família, isso vai ser averiguado pelo CRAS, então não tem como muito driblar isso, né? Tem que ser honesto pra não gerar problema futuro, até pagar, ter que devolver esse dinheiro pro INSS. É isso que eu ia te perguntar. Nesse caso, a pessoa tem que devolver se ficar comprovado que ele recebeu indevidamente? Se ficar comprovada a má fé da pessoa, vamos supor, nesse caso, olha, eu fui lá no CRAS, dei um jeito, falei que meu filho não morava mais comigo, foi na investigação, descobriu que morava, então pode ser que comprovada a má fé da pessoa, ele vai ter que devolver o dinheiro. Mas se foi um erro do INSS, o INSS que não viu, algum documento, alguma coisa assim, e tiver concretizada a boa fé, né, do segurado, aí na maioria das vezes não tem que devolver o dinheiro, desde que ele esteja de boa fé. Olha, eu não sabia que isso era errado, foi o INSS que não viu, não precisa devolver. Agora, se for comprovada a má fé, olha, eu fiz isso pra driblar o INSS. Pra continuar recebendo, né? É, vai ter que devolver. Ai, maravilha, Amanda, muito obrigada pela sua presença aqui, manda um abração pra Silvia, porque eu sei que ela tá de férias, né, merecidas férias, e a gente vai ao longo do ano tirar as dúvidas, porque aqui a gente gosta de descomplicar o direito. Sim, e semana que vem eu tô aqui com você de novo. Maravilha. E a gente vai falar das contribuições agora em 2024. Olha, gente, então já vai mandando sua perguntinha lá no nosso Instagram, arroba tarubacidade Londrina, todo tipo de contribuição? Todo tipo, pode mandar, a gente vai falar do ajuste do salário mínimo, o que tem que fazer pra ficar tudo certinho, e não dá problema nas contribuições agora no decorrer do ano. Maravilha, Amanda Conde, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada a você, Pathy.